Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como fazer o Pix parcelado Itaú, é simples, então vamos lá. Você vai começar clicando aqui na opção Pix, pode clicar. Clicando você vai ser redirecionado, aqui agora você vai clicar na opção Transferir, clica. E pronto, vamos colocar aqui pra quem a gente quer transferir esse Pix que a gente vai fazer. Então, se você já tiver contatos aí, for alguém da sua lista de contatos, você pode clicar. Se você não tiver nenhum contato, for um contato novo, você pode clicar aqui Transferir para novo contato. E aqui você escolhe como transferir, você pode usar agência e conta da pessoa, você pode usar o CPF ou CNPJ, se esse dado for a chave Pix da pessoa, o celular, o e-mail ou a chave aleatória, tá? Então você escolhe aí e clica na sua opção. No meu caso, eu vou usar o e-mail da conta da pessoa, é uma conta do Nubank, então eu vou clicar na opção e-mail. Se você quiser usar o celular da pessoa, você clica em celular, se você for usar os dados da conta, você clica em agência e conta para você digitar os dados da conta, tá? Eu vou clicar em e-mail, vou digitar aqui o e-mail da pessoa, pronto, digitei, terminou de digitar, você clica em continuar. Então você vai ver para quem é que você vai estar transferindo, nesse caso aqui eu estou transferindo para uma conta minha do Nubank, você tem como salvar essa pessoa como contato, eu não vou salvar, se você quiser, se você quiser deixar salvo, é só você clicar nesse quadradinho aqui, tá? Vou deixar assim mesmo, vou clicar em continuar, eu só quero fazer o Pix parcelado. E pronto, aqui agora é hora de você escolher a opção para pagar parcelado. Então você consegue dividir, você consegue parcelar em até seis vezes, tá? Então você clica nessa opção, pague parcelado, clique em continuar. Agora você coloca o valor, você consegue fazer o Pix parcelado no Itaú de 80 até 3 mil, eu vou clicar aqui para digitar, eu vou colocar só 80, tá, pessoal? Eu estou fazendo esse Pix parcelado só para gravar esse vídeo. Então, colocou o valor, clique em continuar, pronto, você vai ser redirecionado para ver se os dados estão corretos. Então, como eu falei, você consegue parcelar em até seis vezes, se você quiser colocar uma menor quantidade de parcelas, é só você clicar aqui no lápis, clica e diminui aqui a quantidade de parcelas. Eu vou diminuir, eu vou colocar aqui só duas vezes, tá bom, pessoal? É só para gravar esse vídeo mesmo, você deixa a quantidade de parcelas que você quer pagar esse Pix parcelado. Vou clicar em continuar e pronto. Aqui agora está tudo certinho, então eu estou tomando 80 reais, parcelando em duas vezes e o envio vai ocorrer via Pix, tá? Você clica em continuar, se você quiser colocar uma mensagem aqui para a pessoa, você pode digitar a mensagem nesse espaço, eu não vou digitar nenhuma mensagem, eu vou clicar em continuar. E aqui você consegue ver a taxa de juros, que é de 7,10% ao mês, 130,38% ao ano, é bem alta de acordo com a minha opinião, tá? Como eu falei, eu só estou fazendo isso para gravar esse vídeo, então eu vou pagar 15,98, tomando 80 reais. Se esse valor fosse muito maior, imagine a taxa de juros que eu iria pagar. Então, tome cuidado, só tome realmente se você não tiver outro jeito, tá? Eu estou gravando só para mostrar, mas eu não aconselho a tomar nenhum tipo de empréstimo. Então, vamos lá. Aqui você deixa marcada essa opção, que você autoriza o débito do valor total ou parcial da sua conta corrente, tá? Clica aqui agora em contratar. Agora é hora de você digitar a senha do seu cartão, tá? Então, é a mesma senha que você usa no caixa eletrônico. Vou digitar aqui. Digitou, clica em continuar. Não está mostrando aí, porque eu estou no iPhone, pessoal, mas eu digitei. Eu vou clicar em continuar. Espera um pouco. Estamos analisando seus dados. Agora vamos efetuar seu Pix. E pronto, pessoal. Seu empréstimo foi contratado. Vai pedir aqui para você digitar a senha do seu cartão de novo. Você digita, clica em continuar. Estamos finalizando a transferência. E pronto, transferência realizada com sucesso. Acabei de fazer aqui o Pix parcelado no Itaú. É simples e rápido. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Aqui tem um comprovante. Se você quiser compartilhar, tem a opção para você compartilhar. Então, você clicando aqui em compartilhar, tem como você mandar pelo WhatsApp, pelo Gmail. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.